Combinar luva com faca é muito bonito, né mano? E montar um kitzinho desse dá vontade demais de jogar. Porém, isso aí já é passado, paizão. Imagina combinar luva, faca e perna. Sim, mano, esse é o novo meta de combo de skins. No CSGO não dava pra ver a perna do agente, mas agora no CS2 dá. E é possível combinar o kit com o boneco que você tá usando. De começo eu achava que não ia ficar tão bom, tá ligado? Mas quando eu vi dentro do game, eu achei surpreendente. Já que existem cores de calça exatamente iguais as cores das skins. Acredito que foi até que pensado ou que faz parte do game. E hoje eu vou mostrar pra vocês um combo branco, preto, cinza, verde, amarelo, vermelho. Dá pra montar com a cor que você quiser, mano. E as skins são até que acessíveis. Eu já vou começar com o branco, que é um dos mais bonitos, galera. Olha isso daqui. Luvinha branca, faquinha branca e a perna do agente branca até o sapato, mano. Olha que coisa clean, tá ligado? Mano, muito da hora, velho. Vai fazer uma movimentaçãozinha, olha pra baixo, já vai dar de cara com esse kit. Mano, muito brabo. E ainda dá pra combinar com o meu MP7 toda branca, velho. Olha que zico isso aqui. E claro, também temos a USP White Out. Olha isso, mano. Um kit todo branco, tá ligado? Perfeito esse kit, mano. Que isso, família. Muito da hora, mano. E como faz pra montar esse kit? A faca é uma Estileto Urban Masked. Jogando aqui na Dash, a gente encontra uma testada em campo por R$1.100, mano. É um valor bem suave pra uma faquinha. Comparando com a Steam, ela tá com 7% de desconto, mano. Vamos ver quanto que tá o preço dela lá? R$1.437, mano. Diferença grande. A luva é a parte mais cara do kit, que é uma Snow Leopard. Por R$2.500, você encontra uma testada em campo. E o Gran Finale, que agente é esse, Felipeira? Ele é o agente Sir Bloody Loudmouth Daryl, da classe The Professionals. É aquele que tem uma máscara de palhaço e usa um coletinho vermelho pra você não errar. O bom é que ele não tem desgaste nenhum, família. Então a calça dele vai tá sempre branquinha daquele jeito. Bom, aqui tem um monte pra gente comprar, só que o mais barato que eu encontrei foi esse aqui de R$240, mano. No total, esse kit todo aqui dá menos de R$4.000, mano. Sério, muito foda, velho. Eu tinha visto essa ideia lá no canal do Anomaly. A galera mandou no chat pra ele e eu fiquei, mano, assustado. Até a bota combina, velho. Que bagulho zica, mano. Agora eu vou mostrar um kitzinho amarelo. Esse é pro meu parceiro Paulinho. Vê esse vídeo aqui, mano. Luva faixas Badlands e mais uma navaja Tiger Tooth. Mano, que da hora. Só essas duas. Mas quando a gente olha pra gente, toma. Cara, isso aqui combina muito, mano. É mais ou menos o mesmo tom. Aqui o sol não tá tão forte, mas, cara, é a mesma camuflagem, velho. Como é possível? Outra variação é usar uma navaja aquecimento de aço. A parte dourada dela também combina muito. Mas, na minha opinião, a Tiger Tooth ficou ainda melhor. E o resultado é esse aqui, mano. Fala sério, eu achei muito top. Pra esse combo, eu preciso de uma navaja Tiger Tooth de R$730, uma handwraps Badlands de R$750 ou até R$475. Lembrando que quanto maior o desgaste, mais barata. E talvez menos amarelo ou a cor que for o tema. O único que não desgasta, galera, é o agente. Nesse caso, é o Sling Shot Phoenix. O bom é que ele é muito barato. E custa R$30,00, mano. Esse deve ser o combo mais barato que tem, velho. Essa daqui vocês vão gostar, galera. Combo vermelho, mano. Olha que zica. Já começando com essa MAC 10 Carnívora. A luvinha vermelha. E a faca Slower. Mano, já tá combinando muito, tá ligado? Eu peguei uma Ursus, mas pode ser outra, como o Gutt, etc. E a perna do agente toma o gran finale, mano. Olha isso, família. Tá combinando demais, tá ligado? E não tá um vermelho estourado. Tá uma espécie de vinho. Mano, combinou muito. Essa luva é, tipo, da mesma cor que a calça desse boneco, velho. Que foda, mano. Olha esse kit. Sério mesmo, mano. Pra mim, tá fenomenal demais isso aqui, velho. Quando alguém olhar pra você, você vai estar assim, pai. Boladão todo de vermelho, velho. Pra montar esse kit, precisa usar o agente Sir Bloody Daryl Royal. Só pesquisar assim na Dash Skins que vocês já encontram, tá bom, família? O mais barato tá 160 conto. O legal é que ele ainda tem um relogião no pulso. A luva é uma Needle Point, baratinha. Você encontra uma por 560 reais. E a faquinha pode ser uma Gutt Slouter, que é a opção mais barata. Menos de mil reais. Ou uma Ursus Slouter, que já eleva o nível e é 2 mil. Com a Ursus fica assim. E com a Gutt fica assim, mano. Eu acho as duas da hora. E talvez a Gutt combine até mais, viu? Olha só isso aqui. Mano, é bizarro o mesmo tom, velho. Já teve o branco, agora vamos pro cinza. Shadow Dagger Damascus Steel, que já é muito linda. Com a Luvinhas Duct Tape. Mano, olha que foda. E quando a gente olha pra baixo, toma. Calça cinza no mesmo tom, mano. Não é branca igual o primeiro agente que eu mostrei. É um pouco mais cinza. E combina muito, velho. Deixa eu sair da sombra aqui do boneco. Pra vocês verem melhor, mano. Se liga só, família. Cara, tá literalmente da mesma cor. Esse kit cinza aqui tá muito brabo, velho. Brabíssimo. Essa luva aqui, galera, é uma novinha de fábrica. Quanto mais ela fica desgastada, menos cinza ela fica também. Então aqui ela tá super brilhante e mais cinza. Só que ela mais desgastada fica mais parecido com a calça. Esse aqui já é mais desgastado e dá pra anotar. Ainda assim é um kit muito foda. Com essa Damascus Steel, cara, achei muito brabo. E mano, não é caro. Esse kit é muito barato. E pra mim é um dos mais bonitos também da lista. O agente é esse aqui amarelão. Só que, galera, não se assusta, tá? O colete é de uma cor e a calça é de outra. O mais barato tá R$115,00. Então o agente também é barato. E a luva é essa aqui, Duct Tape. Tem uma super barata por R$380,00. Só que ela é muito desgastadona. Se quiser uma melhorzinha, vai na testada em campo. Que tá R$450,00. Não é uma diferença tão grande. E ela fica mais bonita no jogo. A faquinha é essa Shadow Daggers Damascus Steel. Pode ser outra faca também. O importante é a skin dela, tá ligado? E essa aqui é R$490,00, mano. Sério, que kit barato, velho. Super suave de você montar um kit cinza com perna. Esse verde eu vou até mostrar rápido. Porque eu não achei toda hora. Mas fica a opção pra vocês. Tudo dedepate. Combina muito. Olha só. E a calça da gente, cara, é literalmente igualzinho. Isso chama muita atenção, mas pra mim, mano, não combinou tanto. Tá um camufladão. Isso aqui deve ser bom pra jogar uma Anciente, pai. Ninguém vai enxergar lá. Olha isso. Calça do boneco, luva e faca. Tudo com o mesmo padrão, mano. Camuflado de verde, velho. Vai pra quem gosta. E o gabarito pra montar esse kit tá aí. Bowie Forest Dedepate ou Gutsch Forest Dedepate, que fica mais barato. A luvinha é a Specialist Forest Dedepate. E o agente é esse boladão aí. Menos de R$60,00 você compra o Cresswater The Forgotten. E por último, pra mim, o mais top e talvez o mais ostentação. Um kit black, não podia faltar. M9 Noite, com uma luva Driver Lunar Wave. E a calça do agente, toma. Mano, é do mesmo tom que a faca, velho. Que bagulho lindo. E tem um detalhe extra. Olha a cor do cadarço. É quase a mesma cor do que os detalhes na luva, mano. Foda demais. E eu falei ostentação porque esse M9 é um pouco mais caro do que as outras facas que eu mostrei hoje. Mas ainda assim, dá pra você montar esse kit. Outra opção, se você quiser mais black, só que talvez combine menos, é essa luva Noctis. Só que ela parece um pouco a padrão, por ser muito preta. E não é o mesmo tom da calça. Então acho que a outra é mais diferenciada, tá ligado? O agente pra esse kit é o Little Cavie. Agente do CSR, custa R$85,00. A luvinha é a Lunar Wave, custa R$800,00. E M9 Night, ou Noite. Eu encontrei essa aqui por R$2.700, testado em campo. Tá uma promoção muito boa pra essa faca, galera. Dá pra montar um kit muito brabo, galera. E acessível, com a cor que você quiser. O vídeo de hoje ficou muito da hora. Eu vou deixar os créditos também ao Anoli, porque eu vi lá no canal dele alguns desses kits. E dei algumas adaptadas pro meu gosto. Lembrando que todos esses preços eu consultei aqui na dashskins.com.br Que é o melhor marketplace pra você comprar skin, galera. Comprar na Steam direto, mano, é besteira, tá ligado? Aqui vale mais a pena. E o link tá na descrição se você quiser comprar alguma. Na hora do depósito tem meu cupom, se quiser ganhar um bônus. E é nóis. Tamo junto e fui. Tchau, 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 tchau.